Oi boa noite em hoje é a oito do sete e olha aí ó galã na minha mão viu Oi perna aí galera aí ó o galã na minha mão asa branca Oi boa boa Oi 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 a minha mão viu galera aí ó ele tem asa cortada não aí é o azulão que vocês viram aí só a sola só a cabecinha só a sola por chefe de lei para vocês que eu ia recuperar a ave e esse é o que é o resultado dele viu ele tá assim entra para ver a casa aí E aí E aí E aí o clima é como é que ele tava isso aí esse aqui é o voado dele o centro sempre fornecendo pepino aqui para mim para ele eu e a ozinha dele aqui ó e tudo deu que for colocar banheiracinho aqui tá a operação para ele a banheirinha todo dia eu coloco inteiro E aí ó e como é que tá arrumei a caminhazinha para ele ó E aí E aí e aí eu vou achar muito tela o emprego vou tá só com ela também ó E aí ó E aí E aí E aí E aí E aí você acompanha nós em breve vou tá ensinando vocês a deixar o passagem deixe de vocês eu falei como é que ele tá aí ó e aí e aí é só a folha viu e aí 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 e e aí a raiva dele aqui ó Olha, ó, bem suja, olha Olha lá, para ver se dá no boneco Ai, não errei Olha, parte na atrás, duído Show, tchau e obrigado, até a próxima